Noite de estrelas do Cacinha de Abril, vamos receber Aracid Almeida! Rapaz, você quer ser louco? Tua comediante. Se tiver vaga pra comediante, eu tô aceitando. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha. Terezinha! Quer casar comigo? Quem é que tá me pedindo casamento? Chacrinha ou Abelardo? Música maestro! Você não tem vergonha de copiar o meu programa de rádio? Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você não devia ter gasto dinheiro com isso. Como você assistiu o programa do seu marido? Tô com uma dor de barriga arretada. Bota três cuecas. Tive uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos adiar! Abelardo Palmosa! Eita auditório! Sai para o trono, ela vai! Agora eu vou mudar, minha bunda da... Quer ouvir um samba? Se for ruim, você é buzina. Quis você pra meu amor e você não entendeu. Tá rolando uma fofoca na equipe. Até a imprensa já sabe. Dá mais uma chance pro nosso cantamento. O Bonner vai cuidar pessoalmente do seu programa. Muito bem, quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. Eu, mas pra quê? Você não escuta ninguém, porra. Eu, que maravilha! Não, não, tu velho não dá um tostão pra gente. Mas pra Elk, ele deu um apartamento. A pessoa está infestada de pulgas. Até o Dr. Roberto tá reclamando. O que eu quero agarrar? Tupi, que é você de volta. O resto? É a mãe de santo que recebe o seu sede da lira. Essa mulher é a atração do Flávio Cavalcante. Papai mandou uma equipe sequestrar ela e trazer pra cá. Porra, Jorge. Tô mentindo? Acabou! A gente não tem pra onde ir. Retoma as caravanas pelo interior. Tá mais do que na hora de você voltar pra televisão, porra. Eu não vou conseguir. Vai sim. Se sente com certeza. Eu vim para confundir. Eu não vim para explicar. Tá mais do que nos caramba! actors vão ainda sorem! E talvez desse do queue. Eu também não terei muito a práticaoker pra mim mesmo. Es Инgeté até ok até produzir uma desde pandemiazinha.